Pessoal, estou começando mais um vídeo para vocês, Sandro Silva do Caça Sobrenatural, estamos com a equipe, hoje temos alguns inscritos participando e temos também o nosso amigo Osnes, mais uma vez participando, a terceira vez ele participou com a gente aí no hospital, foi bem interessante a investigação, e a equipe normalmente, eu, o Celsinho, o Josiel, estamos aí com a equipe do Caça Sobrenatural, temos também os que fazem freelancer, assim como os Ney faz também, o Luciano, que participa com a gente, e pessoal, hoje estamos gravando uma fazenda aqui, que a gente já gravou, quantos anos atrás? Três, uns três anos, dois anos, não faz tanto tempo, e a gente gravou aqui, teve uma manifestação muito impressionante, e aqui também teve a aparição de um fantasma, que eu digo para vocês, gente, foi eleito a melhor aparição em um canal gringo, um canal americano, elegeu uma das melhores aparições, entre as cinco melhores do ano, se eu conseguir achar o vídeo, eu vou colocar aqui na edição para vocês, tá? Ele narrando e tudo mais, cara, ficou super da hora lá, eu nunca tinha escutado um canal americano falando sobre o Caça Sobrenatural, então foi bem da hora, e interessante demais a aparição que teve. E hoje também temos inscritos, gente, temos aqui, como é que é o nome? Kaledi? João. O João? Klein. Klein? Klein. Klein. E a Klein, né? São os inscritos do canal do Caça Sobrenatural, né? Pessoal aí do União da Vitória? Isso. O União da Vitória apresenta com a gente, é sempre um prazer, é uma cidade assim que eu admiro, gosto muito do União da Vitória, né? Então aí o pessoal do União da Vitória, com a gente inscritos participando dessa investigação, é sempre um prazer a gente abrir as portas para os inscritos do canal, né, gente? Porque, como eu falei para vocês um tempo atrás, que de um tempo para cá a gente ia começar a trazer alguns inscritos a participar de alguns vídeos, até eu tenho um projeto, né, para fazer lá no sítio, tá? De trazer alguns inscritos para poder participar com a gente de algumas investigações, e esse é um projeto que está chegando muito perto, né, do que a gente já está de propostas de algum tempo atrás. Então, fiquem aí atentos, que qualquer hora pode ser um de vocês aí, seja de São Paulo, Minas Gerais, qualquer outro estado, né, participar com a gente de uma investigação. Eu queria o teu relato sobre uma vez que você passou a noite aqui nessa casa. O que aconteceu aqui, Kaled, que vocês ficaram assim com medo, que vocês perceberam que realmente passou do limite? Foi a malação. Lá na sala. A gente estava dormindo com as crianças, né, colocamos os colchões na sala, ficávamos tudo junto, e simplesmente a minha esposa acordou de madrugada, assustada, assustada, bastante assustada, e me acordou, ela estava vendo um senhor sentado naquela cadeira que tem lá, né, estava bem no canto da cadeira, e simplesmente ela me acordou, e eu não cheguei a ver o senhor, mas o que eu vi foi uma coisa preta desaparecendo para cima. Tipo, ele evaporou uma fumaça? É mais ou menos, tipo, como se fosse um vulto, como se fosse uma sombra, tipo, indo para cima e desapareceu. E ela chegou a ver perfeitamente. Ela viu o senhor perfeitamente, sentado, como se tivesse um sinônimo sorrindo, e olhando para o azul junto. Cara, que legal. Aquele dia foi uma coisa que bateu e não dá. Não dá mais para passar a noite. Não dava, não dava, não dava. Foi ele pegar as coisas e ir embora na mesma hora. Não tinha condição. Caramba, velho. Foi uma coisa bem complicada, assim, sabe? Você sentiu na hora, assim, muito medo de ver aquilo? Muito medo, medo. Era madrugada ou era... Eu acredito, se não me engano, era umas duas e quase três horas da manhã, mais ou menos. É, horário bom, né? A gente ficou na sala com as crianças assistindo TV, né? Foi umas ou menos em torno de duas e pouquinho a três horas da manhã, mais ou menos. Caramba. O tempo da gente juntar as coisas e ir embora. Não tem condição. Foi assim aquele momento que vocês perceberam que realmente passou dos limites. Passou. Interessante. Não dava mais, né? E teve também mais manifestações que vocês comentaram, né? Sim. Naquele tempo, eu lembro. Cara, teve bastante coisa que aconteceu, só que como assim, não era a gente que vê. A gente não chegou a ver. A gente fica naquela, né? A questão de uma vez, a minha mãe estava aqui fazendo uma carne com as amigas dela, com os amigos, e uma criança viu um homem de preto no portão. Sem isso, era uma sombra preta no portão. Sim. E a criança veio, desesperada, aqui no lado do chás que era, estavam todas elas. E a criança estava brincando na frente, brincando. E tem o Lofote, que ele ficou lá pra frente. Sim. E bateu o piá brincando, o piacinho saiu correndo da frente e veio aqui do lado. Ele ficou desesperado. Enquanto ele não entrou no carro pra ir embora, ele não se segura. Nossa. Então, tipo, são coisas que aconteceram que, tipo, como eu te falo, a gente não dá muita bola porque não é a gente que vê. Sim. Mas quando acontece com a gente, é diferente. É, digamos assim, até esse ponto, você mesmo poderia estar desconfiando assim, ah, isso é coisa da cabeça da pessoa. Né? Como tem muitos que assistem o canal que acham assim, não, isso daí não existe. Mas é até chegar uma hora que... Que vai vir. Que passa por alguma coisa. Exatamente. Daí muda. Eu acho que todo mundo, em algum ponto da vida, vai passar por algo sobrenatural. Vai acontecer alguma coisa estranha que a pessoa vai parar pra pensar e vai dizer assim, poxa, mas... Isso aqui tá estranho, não pode isso. Não tem explicação, né? Ah, não pode. Não, mas é, são situações que são complicadas. Que, tipo assim, enquanto a gente não passa, a gente não compreende. Porque é uma coisa simples. Eu vou falar, porque a gente assiste bastante o vídeo, eu vejo também bastante com a gente conversando. Sim. Cara, é uma coisa complicada. Porque muita gente fala, vamos dizer assim, Ah, porque tem medo. Ah, porque... Ah, da onde isso? Mas eles não estão aqui. É. Eles não passaram por alguma coisa, vamos dizer assim, né? Então, enquanto eles não passam, eles tentam... É uma coisa lógica do humano, da pessoa. Eles tentam achar uma lógica pra explicar o que tá acontecendo. É fato. Todo mundo é assim. Eles querem colocar, porque bateu, ah, não, porque deu um vento, ah, porque... É, exatamente. A porta não tava bem fechada. Eles querem achar alguma coisa pra colocar na cabeça. Não, foi por causa disso. Eu acho que isso... Enquanto não passa realmente pra alguma coisa desse tipo. É falta de experiência, né? Digamos assim. Vocês que são um casal, vocês comentaram que vocês são da Umbanda. Posso falar aqui? Pode. Vocês são da Umbanda, né? Então, assim, vocês já vivenciaram muitas coisas, até mesmo dentro, né? Num terreiro, né? Mas, digamos assim, tem muita gente que não tem essa experiência, não buscou um estudo, não buscou se aprofundar nesse assunto, e que ainda quer comentar, cara. Quer dizer, não, isso ali é normal, o vento bateu. Tem alguma entrada de vento aqui? Ninguém... Não tem. Ninguém tá sentindo nada. Tudo fechado, né? Uma casa bem isolada, uma casa boa, né? Até eu falei, eu falo assim pra você, se alguém morou aqui, pela questão, assim, que é uma casa muito boa, cara, pra ficar fechada, entende? Até ficou admirado. Realmente, mas igual eu falei, a gente vinha mais pra final de semana, porque é uma casa de família, foi construída há muito tempo, uma família grande, então a gente vinha pra, vamos dizer assim, eventos de família, pra passar a noite, o que a gente... Nossa, meus primos, desde pequeno, passavam a noite aqui, vamos dar exemplo assim, nós vinha com a minha tia, quando eu era pequeno também, a gente viveu praticamente muito tempo aqui, eu tenho uma história, desde que eu nasci aqui, mais ou menos, né? todos os meus primos têm, então é uma coisa que pra nós sempre foi bom, só que de um tempo, vamos dizer assim, de um tempo pra cá, começou a mudar muitas coisas, entende? Entendi. Não era mais aquela mesma coisa. Então, assim, digamos assim, do começo da casa, eu não sei quantos anos você tem, mas digamos assim, de uns 15 anos pra cá, começou a acontecer alguma coisa estranha? Eu posso te falar, mais ou menos dos... uns 10 anos. É, começou a ficar um ambiente totalmente diferente, né? E ela já se tornava, ela já era assim, abandonada, assim, de vez em quando, sempre? Não, antigamente era mais visitada, porque minha irmã também vinha mais disponibilidade de vir, Que hoje em dia também ela não tem como vir. Entendi. É muito pouco que ela venha uma vez na semana e eu ir lá, porque ela tem que vir, né? Então é uma coisa que a gente se obriga a trazer ela. Mas tirando isso... Tá, e você nunca desconfiou que possa ser algum parente teu? Parente eu acho difícil. É? Parente eu acho difícil. Pode ser, né? Não sei dizer bem certo, mas eu acho difícil. É. Talvez eu acho que tenha alguma coisa antiga, ou como eu te falei da questão do... Antes dessa casa tinha alguma coisa ou não? Não, não tinha nada. Era tipo... Era como se fosse um terreno vazio. Terreno vazio. Só que daí era tudo mato, mocado, né? Aham. Depois que foi limpado, tudo foi feito. Entendi. Deixado ao plano, tudo bem certinho. Uhum. É, gente, que eu falo assim pra vocês, isso acontece com várias famílias, não é a primeira que a gente tá vindo gravar, né? Acho que dentro desses quase sete anos do caso sobrenatural, a gente entendeu muitas e muitas famílias que passaram por situações difíceis, porque são pessoas muito simples, muito humildes, que muitas vezes não tem uma ligação com outras religiões, né? Vivem com aquela cabeça assim que só existe céu e inferno e não existe gente morta que aparece. Então, aí eles ficam em choque quando acontece alguma situação diferente, né? Até um caso de família que eu gravei recentemente, a família acabou abandonando a casa, gente. Não teve jeito, né? Por mais que a gente tentou fazer a limpeza, ajudar eles, eu fiquei sabendo que eles acabaram saindo da casa. E depois que eu vi a situação do carrinho do bebê andando, que deu um soco assim, ó, forçou o carrinho e andou, eu vi o quanto era perigoso o que tava lá. Porque se ele faz isso com uma criança, cara, tipo, ele tem um nível de maldade muito grande pra agir. E eles acabaram saindo da casa, né? Eu achei até assim, que foi bom pra eles, porque era uma casa alugada mesmo, não era deles a casa, então, né? Mas assim, eles passaram por um problema bem grave, a gente tentou ajudar de todas as formas, mas eu acho que tinha lá, era bem mais além, né gente? E é assim, a gente tenta sempre ajudar as pessoas no máximo que a gente pode, né? A gente sempre se esforça bastante, se a gente não consegue ajudar, a gente indica outras pessoas, né? Eu acho assim, interessante esse vínculo, né? De a gente se unir e se ajudar. Não ficar criticando, eu acho que essa função de você ficar dizendo que, ah, essa religião é certa, aquela é certa, aquela não sei o que. Eu acho que não, se a pessoa pudesse largar a mão de ficar discutindo isso e tomasse a frente pra ajudar alguém, seria muito melhor, né? Do que ficar jogando conversa fora e brigando por causa da religião, né? Pessoal, é mais uma investigação, vamos começar o vídeo, né? Já conversamos bastante, mas é legal, acho que tem que ter essa sintonia. Ele, que é uma das pessoas que já conviveu e sabe como que é o ambiente, é bom ter a palavra dele aqui, porque mostra assim, o quanto essa casa já teve várias situações sobrenaturais. Não foi só a equipe do caça gravando aqui e aconteceu. Aconteceu relatos assim com pessoas do dia a dia, né? Dia a dia. Então não é algo assim que, ah, aconteceu quando a equipe veio gravar. Não. Aconteceu muito antes, anos antes, né? Então isso é bem interessante a gente deixar aqui frisado pra vocês que a equipe só vem aqui porque tem relatos, né? Houve relatos, a gente vem gravar. Pessoal, a gente tava comentando aqui, a gente tava até dando umas risadas aqui, né? E também eles contando alguns fatos sobrenaturais que eles viveram. falamos com o Kaledi dele ir com uma velhinha dando uma volta uma volta na casa sozinho lá por fora, né? É uma isca. Você já chama eles já traz aqui pra dentro. Brincadeiras à parte, gente. A gente tem que se divertir um pouco às vezes, né? Também não é assim, nossa, ficar nessa seriedade total. mas a gente comentando, imagina a situação, né, Kaledi? Eu adoro do céu. O que aconteceu? Estrela, eu escutei duas vezes já. Estrela? Estrela. Ah, já chegamos lá. Eu acho assim, vamos passar os aparelhos então, gente, né? Aqui dentro da casa e aí a gente faz depois aquilo que eu falei pra vocês, né? Faz no quarto, faz naquela salinha, na poltrona, né? Já que apareceu o senhorzinho, a gente, né, saber se ele tá aí de novo ou não. Né, Kaledi? Você já tem uma família, você já tem uma sintonia com ele, né? Deus livre. Uma sintonia com ele. Deus livre. Eu acho mais do que justo o Kaledi ficar com uma vela na poltrona. Não, não, não. Não é, Kaledi? Na poltrona, não. Piorou ainda. Na poltrona do cara, ainda não, não. Meu Deus do céu. Não, não. Deus livre. Você já tá diferente. Já senti. Vamos fazer então com os aparelhos aqui, Pesada? Certo? Cadê o K2 e o K3? K3? K3. K3, passa a câmera aqui. pra mim, ó. Osney, tá bem? Mais ou menos. Tá escutando os barulhinhos? Sim. Outro leite condensado. Tem um leite condensado. Alguém esqueceu. Nossa, tá cheio ainda. Tá cheio? Tá fechado? Eu até comentei ali com o casal. O casal ali com uma lição, né? Olha o cara. Com uma lição, né? Da Umbanda. Eu até deixei aberto pra eles aí. Se eles quiserem fazer alguma coisa, né? De diferente, fiquem à vontade. Ou sentirem, né? A moça já tá sentindo, né? Sim. Então é isso aí. José. Vamos passar o aparelho pra nós ver? Vamos. Né? Tá quietinho a casa. Por enquanto. Foi assim também da última vez. Por enquanto. No começo sempre é, né? Sempre é quietinho no começo. Achei, tinha acabado. Ah, ele começou bem. Aqui é o barulhinho dele ligar mesmo. Alca 2, tá acionado? Já tava, já tava amarelo. Já tá amarelo. Caraca. Já tava amarelo já. Já tava, mano? Cara. Vamos passar pro quarto? Pode ser? Quer dar o K2 na mão deles? Pode usar. Aquele dia tava batendo tambor aqui, né? Cara. A gente fala de bater tambor, né? Eles ali já. Cara. Impressionante. Sério mesmo. A gente tava gravando aqui. Tipo, bateu nos tamborzinhos ali, ó. Que tem aqui. Da bateria. Bem nessas aqui mesmo. Tipo, deu duas batidas. Três batidas. Tabaque. São móveis antigos também, essa... Nossa, quanto que é antiga essa... Essa cama aqui, ó. Esse era um beliche? Era um beliche? Foi desmontado, já. Caramba, velho. Ele ficou meio mole pra não ter perigo com as crianças, né? Uhum. Foi desmontado. Interessante. Por enquanto, tá tranquilo. Consegui. Pesca partindo que fica o cachorrinho? É. Tem ração e água, velho. Tá tranquilo por enquanto. Vamos só puxar as cadeiras pra cá, senão vai se bater aqui. Esse guarda-roupa, eu lembro também que teve... Uhum. Bichão, né? Esse é antigo. Esse é muito antigo. Mas tá tranquilo aqui. Tá tranquilo aqui. A gente deixa... A gente ia mostrar no vídeo, né? Os móveis antigos, né? Só assim. Não foi mostrado, né? Eu não... Mostra detalhe, ó. Tem coisas aqui bem... Bem antigas mesmo. Tudo isso guarda também um... Uma onda energética, né? E aqui foi a... Tem... Tá acionando? Uhum. E como é? Caramba. As luzes apagadas... Pera do sofá. Foi desligado... Foi desligado as luzes, né? Foi. Isso aí, mano. Olha o cachorro ali. Tá quase no vermelho aqui, ó. Tem um cachorrinho lá fora, gente. Tá. É um sofá. A 3 não pegou nada, gente. Parou no sofá? Tô. Voltou. Olha aqui, ó. Quanto tá forte aí. Trocou de sofá? Trocou de sofá. Vamos lá. De sofá. Tá no educação, louca. Essa poltrona aqui... Que é a... Que apareceu o senhor. Né? Tá bom. Não clicando, ó. Foi essa poltrona. Esse aqui... Tá encostado pra cá. Essa mesa não tava. Tava aqui no meio, né? Na cozinha. Esse sofá tava naquele canto. E esse sofá nós tiramos pra cá pra cá. Pra colocar o colchão aqui, ó. Essa poltrona não tava naquele canto. Ah, sim. É. Ela tava no mesmo lugar. Então praticamente ela tava deitada aqui, ó. Virada pra TV. Sim. Como o sofá era um pouquinho melhor, então eu tinha um colchão de casal. E dois de solteiro. Sim. Daqui pra cá, eu tava no último. No último colchão. De cá pra lá. Minha esposa no lado e as crianças pra cá. Ela me acordou pra cá e foi naquele canto que tava essa cadeira que tava com a senhorzinha na cadeira. Que ela viu lá. Que daí eu vim só pra cima, né? O escuridão. Você viu? E ela viu nítido, né? Ela viu nítido. Ela fala até hoje pra mim. Que ela tava como se tivesse feliz olhando a gente dormir aqui. Caramba. É uma coisa tipo... Ela se assustou totalmente porque você tá dormindo tranquilo, acorda e vê um negócio desse. Sim. Não é bem... Deixa eu só desligar o aparelho aqui, ó. Vou deixar pra depois... Opa. Olha, vai ter desligado. Opa.